O Sporting sofreu a primeira derrota na fase de grupos da European League, diante do Niemgård e caiu para o quarto lugar do Grupo B. Um parcial de 2-0 inicial fazia prever uma noite feliz para o emblema leonino, que dilatou ainda mais a vantagem até aos 7 minutos, ficando a vencer por 5-2. De seguida, o Sporting desperdiçou quatro ataques, contando com a preciosa contribuição do guardião Theodor Paulo e permitiu ao adversário responder com um parcial de 0-4, alcançando a liderança no marcador pela primeira vez ao 5-6. O emblema francês foi conservando a vantagem e na reta final do primeiro tempo conseguiu concretizar três golos contra apenas um da equipa verde e branca, saindo para o descanso a vencer por 12-15. Um dos destaques da primeira parte foi mesmo o Theodor Paulo. O guarda-rede esloveno do Niemgård contabilizou nove defesas importantes apenas nos primeiros 30 minutos. No reatar da partida, o jogo seguiu equilibrado, mas aos 40 minutos, a vantagem francesa era de cinco golos. No entanto, nos seis minutos que se seguiram, o Sporting teve o discernimento necessário para recuperar e encurtar distâncias até à margem mínima, ao 22-23. Mas esta era mesmo a noite do guarda-redes do Niemgård, que se revelou decisivo para que a equipa gaulesa conquistasse o triunfo diante dos Leões, que sofreram assim a primeira derrota no Grupo B da European League. A partida do Niemgård A partida do Niemgård